O Pará tornou aquilo uma chance, antes da finalização dele ser boa, não era uma jogada de grande perigo E também uma cabeçada boa, tu acha que levou a Vila Belmiro a alguma expectativa Mas no geral um segundo tempo superior da equipe do Bragantino Que também não foi extremamente dominante, mas chegou com mais perigo Galera, no geral, acho que as duas equipes ainda tem o que evoluir É claro que a estreia na temporada E que muito provavelmente esses times ainda vão melhorar Mas de qualquer jeito, eu acho que a estreia do Ferreira pelo lado Santista deixa um pouco a desejar Se a gente analisa a obrigação que tem o Santos, que tinha o Santos e a obrigação que tinha o Bragantino São consideravelmente diferentes O Santos joga já sendo uma equipe de primeira divisão do futebol brasileiro Já acostumado a enfrentamento de altíssimo nível O Bragantino vem como uma aposta para esse ano, como uma surpresa Um investimento feito pela empresa Red Bull E é uma equipe que por estar agora entrando num cenário nacional com mais competitividade É aceitável que se porte de uma maneira um pouco mais defensiva, um pouco mais reativa Jogando em contra-ataques, especialmente por se tratar do Santos, por se tratar da Vila Belmiro Então assim, claro que a responsabilidade cai maior para o Santos O Bragantino fez o seu jogo, poderia tê-lo feito de maneira melhor Mas o Santos deviu muito, não conseguiu criar, não mostrou consistência defensiva e faltou intensidade Algumas dessas coisas, um pouco pelo menos, é aceitável por se tratar do início da temporada Mas não 100%, o Santos deveria sim ter jogado melhor Galera, depois o Arthur Gomes entrou Arthur Gomes também um jogador que nunca atuou bem pela equipe do Santos Teve poucos grandes momentos O Elano, quando assumiu interinamente, tentou colocá-lo lá em 2017 Ele ficou emprestado para a Chape, teve um ano ok O Bernis Gonzalez, que tinha quase, que quase saiu do Santos no começo do ano passado E quase saiu também no começo desse ano Ele até tinha declarado, até tinha declarado não, né Mas havia uma expectativa muito grande, acho que dos próprios empresários, dele mesmo De que ele sairia, de que ele jogaria no Paraguai, jogaria no Olímpico Entrou, mas também não conseguiu mudar muita coisa Ainda acredito bastante nessa equipe Santista Acho que o Santos tem um elenco bom, um time de bom para muito bom E um ótimo comando técnico Mas de qualquer jeito, eu esperava mais da equipe da Vila Belmiro Pelo lado do Bragantino, uma estreia boa Uma estreia ok, aceitável por tudo o que eu falei Então é isso, deixem suas opiniões, seus likes, seus comentários, seus dislikes também Críticas, xingamentos, sugestões Xingamentos se possível ou não Mas é isso, esse foi o meu futebol The Tecno Diego TV Valeu meu povo, faliu Galera, só uma última coisinha que eu esqueci de falar E que é muito importante, a gente não pode esquecer que o Santos estava sem o Lucas Eiríssimo E sem o Eferson Soteudo Soteudo que foi o destaque da equipe O venezuelano foi o destaque da equipe no ano passado E claro, quando esses dois jogadores voltarem o nível da equipe vai melhorar Mas de qualquer maneira, acho que o Ferreira podia ter armado um time Imaginando uma menor dependência do ponto esquerdo do Santos Foi só isso para completar Mas claro que é entendível uma queda de desempenho por esse motivo Transcrição e Legendas por Quintena C entenda